Conforme estava escrito no livro da profecia, Jesus Cristo foi nascido dentro de uma estribaria, Ele veio iluminado pela estrela da guia, por ser o Filho de Deus, da Santa Virgem Maria. O Filho de Deus Com seus pais na companhia, Jesus foi o Rei dos Mestres, da fé e sabedoria, E se não sabe, doutor, coisa que ele não sabia, mas o povo por herede, fizeram o que fez de dia, Acusando, usando mestre, ai, ai, de traição e covardia. Filatou na boa mão, ai, ai, ser culpado não queria, ai, ai, entregou Jesus ao povo sem saber o que fazia, Lá no monte do Carvalho, fizeram uma romaria, pra pregar Jesus na cruz, ai, 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 que ele mesmo conduzia. No meio de dois ladrão, ai, ai, foi lenta a sua agonia, ai, 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 Depois de ressuscitado, para o céu, ele sumia, pra remir nossos pecados, conforme ele prometia, Só nos resta uma esperança, ai, ai, que ele há de voltar um dia.